Nós iniciamos o mês da família de maneira bastante alviçareira e hoje faremos algo que gostamos muito de fazer, que é apresentar príncipes e princesas ao Senhor. E hoje nós temos o privilégio, a honra, de apresentar ao Senhor mais um príncipe, não é? Nós vamos apresentar ao Senhor o João Miguel. Queremos convidar os seus pais que tragam à frente o irmão Roberto, mais conhecido como Robertinho, e a Ana Paula. Eles virão e, naturalmente, toda a amada família. Os avós podem vir aqui, os paternos, os maternos. Parece-me que tem até a bisavó estar por aqui. Venham para cá, vai ser um tempo tão precioso. E nós temos um casal, claro que muitas outras pessoas poderiam estar aqui nesse momento tão importante, mas nós temos um casal que é bastante emblemático nessa família, que tem acompanhado e abençoado essa família. Então, se eles estiverem por aqui, a irmã Marta e o irmão Silvano estão por aqui? Marta e Silvano? Está lá na galeria? Então, desça para cá, rapaz. Desça aqui e venha participar desse momento onde nós vamos apresentar ao Senhor o pequeno João Miguel. Pode vir. Isso. Fique tranquilo que vai ter registro aqui, Silvano. Você vai sair bonito na foto. Fique tranquilo. Pode descer. Isso aí. Vem cá. Ele está preocupado. Você vai sair bonito na foto. Ele é muito bonito. Vai sair. Não é? Glória a Deus. Vem mais para cá. Vem mais para cá. Que lindo. Tem mais alguém? Sara está vindo aqui. A Sarinha. Que coisa gostosa. Não é? Louvado seja Deus. Daqui a uns dias é o do Samuca e da Fernanda. Olha que coisa boa. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Irmãos, bem da verdade, em momentos como esse, isso, vem desse lado aqui, Silvano e Marta. Em momentos como esse, naturalmente, nós entregamos nas mãos do Senhor, pela quiescência e a querência da família, o pequenino. Mas a nossa oração, ela é bastante direcionada à família. Especialmente ao pai e à mãe. Toda a família estendida à voz. Irmãos mais chegados. Aliás, amigos mais chegados que irmãos. E a nossa oração é para que Deus continue usando a vida de vocês no afã de educar, de criá-lo segundo a vontade do Senhor. Tem um texto que nós citamos, irmãos, com bastante frequência em momentos como esse, que é o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que o salmista, o sábio Salomão diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando se tornar adulto, jamais se desviará dele. E eu sempre faço um acréscimo aqui, ou melhor, um adendo ao texto, dizendo que não é no caminho, embora você fará isso no caminho. No sentido de trazer, de levar, não é o pai e a mãe, mas ensine o caminho. É mais importante do que trazer à igreja. Embora trazer à igreja é necessário, e vocês farão isso. Em nome de Jesus. Mas ensinar o caminho é ensinar uma pessoa. O caminho é Jesus. E ensinando Jesus, ele jamais se desviará dele. Então, que Deus abençoe, use a vida do Robertinho como homem macho dessa casa. O Robertinho é o macho dessa casa. Então, é ele quem é o dirigente, é o senhor das leis. E também a vida da Ana, que é a mãe, aquela que vai cuidar, que vai amparar. Que em algum momento vai traduzir o coração do pequeno João Miguel ao coração do pai. Então, a nossa oração vai nessa direção. Também para os avós. Que Deus abençoe e use a vida de vocês. Salmo 128 diz que é uma bênção ver o filho dos nossos filhos. E quem, quiçá, ainda os filhos dos netos, não é? Olha que coisa linda. Deus prorrogando e abençoando. Salmo 127, salmo anterior, diz que o filho é como flecha nas mãos do guerreiro. Eu gosto muito. E sempre falo desse texto aqui, irmão Nilce. Porque a flecha não fica no mesmo lugar, Robertinho. Então, é dever do Robertinho e da Ana Paula atirar essa flecha. Fazer com que João Miguel chegue muito mais longe do que vocês chegaram até aqui. Que ele seja uma bênção na vida de vocês. Essa família, irmãos, é cheia de graça. Ou cheia de graça. Ana é aquela que é cheia da graça. Roberto é glorioso. Olha aí que bênção. Sabe o que significa João? Aquele que também é cheio da graça. Da graça de Deus. E Miguel é quem é como Deus, não é? Eles escolheram muito bem o nome. Que Deus abençoe o nosso pequeno João Miguel. Para a honra e a glória dele, tá bom? Deus use a vida de vocês poderosamente. E aqui, os irmãos, os amigos mais chegados que irmãos. Continue sendo esse lenitivo para a vida dessa família também. Amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé por um instante? E nós vamos apresentar o pequeno João Miguel na presença de Jesus. Pedindo a bênção, a direção. Ele está dormindo assim de uma maneira tão plácida aqui, tão gostoso. E eu vou querer ter a honra de segurá-lo. Ele é muito calminho. Isso. Olha aqui. Grandão. Esse aspirante aqui não tem muita prática. Embora já apresentou uma centena deles. Mas eu sempre fico bem receoso. Direcione uma das suas mãos aqui para o nosso amado João Miguel. No sentido de abençoá-lo. E também para essa família. Para que Deus dê a sabedoria e o entendimento. Para que eles conduzam o João Miguel no caminho do Senhor. Pai Santo, como é precioso para mim, para essa igreja, ter o privilégio de apresentar ao Senhor mais um príncipe. Apresentar no teu altar de graça, de bênção, a vida do João Miguel. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, colocar diante do teu altar. Com a quiescência da família, consagrá-lo ao Senhor. João Miguel é do Senhor. Nós dizemos isso, ó Pai, com o coração aberto, cheio de alegria. Ele é do Senhor. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoamos também a vida da Ana Paula. Abençoamos a vida do Robertinho, em nome de Jesus. Para que eles continuem conduzindo o João Miguel no caminho do Senhor. Que João Miguel tenha saúde. Que João Miguel cresça. Que João Miguel seja um homem segundo o teu coração. Pai Santo, em nome de Jesus, entregamos toda essa família na tua presença. E que todos corroborem para o crescimento e para a bênção desse pequenino que ora está nas tuas mãos. Para a tua honra, tua glória e teu louvor. É assim que nós oramos, como igreja. Amém e amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Que precioso. Cheiroso. Eu não sei se as crianças da minha época eram tão cheirosas assim, não, viu, irmãos? Eu tenho certeza que não deveria ser. Nós vamos entregar para o João Miguel um certificado que nós fazemos com muito amor e carinho da igreja. E tem a assinatura desse pequenino. E o certificado diz o seguinte, Ana Paula e Robertinho. Certificado de apresentação de bebê. Hoje, dia 5 de maio de 2019, a primeira igreja batista em Foz do Iguaçu teve o privilégio de apresentar ao Senhor o pequeno João Miguel Cooper da Silva. Que nasceu no dia 11 de março de 2019. Herança do Senhor e dos seus pais, Ana Paula e Roberto Rocha. Cumprindo assim a palavra de Deus, conforme descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Assinatura do pastor da igreja e assinatura do pequenino João Miguel. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Acho que vai tirar uma foto bonita ali, não é? Então, pega a família aí. Essa foto linda. Olha aí que gostoso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa igreja, conte com essa igreja em oração. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Josué, capítulo 24. Enquanto os amados descem e tomam seus assentos. Josué, capítulo 24. Abra sua Bíblia. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Irmãos, esse aqui é um dos textos que eu gosto muito. É um texto que coloca na ribalta, não que ele almejasse alguma glória, mas coloca na ribalta um homem macho de verdade. Josué foi o sucessor de Moisés. Josué, capítulo 24. Ele assumiu a liderança, depois da morte, do maior legislador de Israel. Ele assumiu a liderança em Israel num momento bastante pivotal da história. Onde o povo de Israel estava caminhando para entrar na terra prometida. Isto é, tomar a posse da herança do Senhor. Josué faz isso. Josué conduz o povo de Israel à entrada na terra prometida. Josué tem alguns percalços durante a vida, vive muitos anos nessa direção, levando o povo, de fato, a tomar posse da herança. E no capítulo 24, esse é o último momento, as últimas palavras, os últimos instantes da vida de Josué. E no capítulo 24 é muito interessante, porque Josué está preocupado com a família. Josué está preocupado com a nação, mas a nação do ponto de vista nuclear. Ele olha para a nação do ponto de vista lato senso, isto é, toda a nação. Mas ele olha para a nação também do ponto de vista nuclear. Porque ele sabe que toda a nação, que toda a sociedade é composta verdadeiramente de famílias. E quando as famílias são fortes, sim, essas famílias edificam uma sociedade também forte. E aí, quando chega no capítulo 24, do primeiro versículo em diante, Josué faz uma reminiscência, ele volta à memória aquilo que Deus fez pelo povo de Israel. Então, até o versículo 9, ele vem mostrando como Deus tirou o povo de Israel, de onde o povo de Israel estava, até a chegada da entrada na terra prometida. Aliás, ele começa a história desde Abraão, ou seu pai terá. Ele conta como o povo, a família de Abraão era uma família idólatra. E aí, como Deus chamou Abraão, ou Abraão naquele contexto, para ser o pai de uma grande nação. Depois ele conta toda a história de Isaac, o nascimento de Isaac, depois o nascimento de Jacó, as doze tribos, e aí o povo de Israel chegando até o Egito. No segundo momento, o cativeiro no Egito, o povo de Israel sendo escravizado no Egito. E depois, como Deus tirou com mão portentosa o povo de Israel do cativeiro egípcio. Depois de 430 anos, o povo de Israel, então, sai do Egito. E aí, Josué mostra como Deus operou de maneira gloriosa na vida do povo de Israel. Mandando uma coluna de nuvem durante o dia, o dia que naquele deserto era escaldante. E depois uma coluna de fogo durante a noite, que naquele deserto era bastante congelante. Deus operou maravilhosamente. Deus mandou codornizes. Deus mandou maná. Deus conservou a saúde do povo em todo o curso até a chegada à terra prometida. Então, Josué vem fazendo esse catado e ele vai mostrando como Deus foi presente na história de Israel. Como Deus esteve com o povo de Israel até aquele momento. Como Deus operou. É como se Josué dissesse assim, olha povo de Israel, preste atenção no que Deus fez na história da sua família. Olhe para a sua família nuclear e entenda o que Deus fez. O que Deus fez através dos seus avós. O que Deus fez através dos seus pais. Como Deus operou. Como Deus salvou. Como Deus curou. Como Deus livrou. Como Deus trouxe vocês até aqui. É isso que Josué está querendo mostrar. Josué está querendo fazer algo gráfico para a nação de Israel. Como quem diz, olhe para a presença manifesta de Deus. Vocês estão flertando com aquilo que não é a vontade de Deus. Então, Josué faz uma solene convocação. Ele convoca o povo. O povo de Israel, então, diante dessa convocação, chega no cume, que é o versículo 15. O versículo 15, ele diz o seguinte. Mas se a voz... Aliás, eu quero ler o versículo 14, porque faz parte do contexto imediato. Diz assim. Agora, depois de tudo isso, temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade. Para um pouquinho aqui, porque essa expressão aqui é muito importante. Temei ao Senhor. O temer ao Senhor aqui, nesse contexto que Josué está colocando, não é ter medo. É ter reverência. É ter uma devoção ambulante no coração. É, de fato, edificar um altar ambulante. Por onde você passa, família de Israel, família da Pipifós. Tema ao Senhor. Reverencia ao Senhor. Entenda que o Senhor é o Deus da sua família. É o Deus da sua casa. É o Deus que opera. E é o Deus que tem transformado a vida da sua família. Temei ao Senhor. Mas temei ao Senhor, não apenas de maneira estereotipada. Mas sim de maneira sincera, sem cera, sem hipocrisia. Temei ao Senhor aqui, não é uma performance na igreja. Não é uma performance no arraial do povo de Israel. Temei ao Senhor aqui tem muito mais a ver com uma vida de devoção, integralidade. Não tem a ver com uma performance que eu faço numa determinada ambiência. Não tem a ver com quando eu entro porta dentro de um espaço ou de um recinto, onde a minha família parece família doriana. Temer ao Senhor com sinceridade significa entregar e me desnudar a minha alma e a alma da minha família na presença de Jesus. Entregar a Ele os meus altos e baixos. Entender que eu sou falho, sim, mas o Senhor é reto. E porque Ele é reto, Ele abençoa a minha família. Entregar ao Senhor as minhas dificuldades como pai. Entregar ao Senhor as minhas dificuldades como mãe. E entender que Ele é quem condiciona a minha caminhada. E aí Ele continua. Jogai fora os deuses que os vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Naturalmente, durante esses 430 anos, o povo de Israel foi aderindo de maneira silenciosa e às vezes de maneira retumbante a idolatria de por onde eles passaram. E o que há aqui é que esse grupo, eles queriam estar, hoje pela manhã nós falamos de um limiar, de uma linha invisível. Esse grupo queria estar nessa linha, em cima do muro. Eles queriam ter os deuses aqui e ao mesmo tempo adorar o deus de Israel. Então era mais ou menos o seguinte, olha, eu não posso desconsiderar esses deuses. Porque existe algum bem-fazejo. E se existe algum bem-fazejo, eu preciso de alguma maneira reverenciá-los. Mas eu não posso também deixar o deus de Israel. Porque afinal de contas, nós vimos a mão poderosa desse deus nos conduzindo. E aí o que Josué está dizendo, olha, defenestre. Jogue fora tudo que é ídolo, tudo que é deus. Pastor, mas na minha casa não tem nenhum deus. Na minha casa não tem nenhum ídolo. Bom, talvez não tenha nenhum ídolo assim como tinha em Israel. Ídolo de gesso, ídolo de metal precioso. Mas muitas vezes nós erigimos e edificamos em nós e no nosso lar ídolos. Aquilo que faz a interface entre nós e o nosso deus. E faz a interface colocando óbice, obstáculo, distanciamento. Às vezes o próprio filho é um ídolo. Às vezes o bem material é um ídolo. Nós temos famílias que dão total valor e importância para aquilo que é monetário. E amém, que bom que você dê uma boa condição e um bom conforto para a sua família. Mas isso pode se tornar um ídolo para você. O mais importante é que você tema a Deus com sinceridade. E aí sim, busque o que é rabotalho. Rabotalho é o que vem depois. É o que é só menos importante. Primeiro o reino de Deus. Primeiro a sua justiça. E as demais coisas é rabotalho. É um apenas. O sobretudo é a vontade de Deus na vida da família. Então Josué continua, olha, jogue fora. Tire do arraial. Isso não faz bem. Isso é nitroglicerina. Em algum momento vai explodir. Em algum momento não vai fazer bem para a sua família. E se você quer ter uma família edificada no altar do Senhor, entenda essa dimensão espiritual. E aí ele chega no versículo 15. Ele chega no versículo 15 e diz o seguinte. Olha, mas se para vocês parece mal cultuar a Deus. E o cultuar aqui novamente, irmãos, não tem a ver com a prática litúrgica. Embora isso esteja no bojo. Mas o cultuar aqui é um serviço adorativo. Adoração. Não necessariamente com canções. Também com canções. Mas o cultuar aqui é a entrega de um coração totalmente quebrantado. E aí ele diz, olha, se parece mal a vocês cultuar a Deus. Então, ele coloca, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses dos vossos pais que estavam além do rio, que eles cultuavam. Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa é a oração de um pai que entendeu a importância de servir a Deus na sua geração. Essa é a oração de um pai que entendeu a importância de adorar a Deus na sua casa. Na sua família. Ele não está apenas usando verborragia, colocando palavras para fora. O coração dele está encharcado disso. Ele entendeu que servir a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Ele entendeu que servir a Deus é mais importante do que o meu filho estar na melhor instituição de ensino que existe na cidade. Ele entendeu que servir a Deus é melhor do que eu ocupar a melhor posição em uma cidade, ou num trabalho, ou numa empresa. Ele entendeu que servir a Deus faz toda a diferença na família, porque eu vou passar para a eternidade. E o que eu deixei para a minha família? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não admito. Eu não admito gerar filhos para que o mundo, o pecado subtraia. Eu não admito que a minha família não esteja no altar do Senhor, diz Josué. Josué está dizendo, eu quero que a minha família esteja diante do Senhor. Eu quero que a minha família, de fato, se entregue completamente nas mãos do Deus Altíssimo. Bom, o texto continua. A Bíblia vai dizer que toda a nação levanta e diz, Josué, nós entendemos a mensagem. Josué, nós entendemos a mensagem e nós vamos servir ao Deus de Israel. E Josué, então, faz um pacto com eles, dizendo, olha, vocês terão testemunhas contra vocês. Se vocês não seguirem esse caminho, certamente, certamente, o vaticínio contrário virá sobre vocês. E vocês sofrerão. Então, tudo isso está acontecendo aqui no capítulo 24. E o texto bíblico vai dizer que até quando Josué morre, aquela geração dos anciãos de Israel, aqueles que entraram na Terra Prometida, tudo foi uma bênção. Deus operou maravilhosamente na vida daquele povo. Mas, irmãos, tem algo interessante que nós precisamos avaliar. Moisés deixou um sucessor, Josué. Josué não tem nenhum sucessor. E aqui há um grande perigo. Capítulo 2 do livro de Juízes, no versículo 6 em diante, é a sequência cronológica. A Bíblia vai dizer que na continuidade, depois que Josué morreu, na continuidade, a próxima geração que se levantou não conhecia a Deus. E todas as gerações futuras tiveram altos e baixos em Israel. O livro de Juízes é o livro de maior alto e baixo. Uma geração se levantava, conhecia a Deus, e aí fazia o que era agradável aos olhos do Senhor. Aquela geração morria, a outra perdia o time. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia Sagrada nos direciona nessa caminhada? Irmãos, o que nós plantamos agora, para a nossa geração, para a nossa família, vai reverberar para a eternidade. Tem muitas pessoas que não estão se preocupando em deixar para a posteridade. Tem muitas pessoas que não estão se preocupando com a qualidade de vida espiritual da sua família. Eu fico olhando para alguns textos da Bíblia e fico pensando o que passava na cabeça de alguns servos. Porque eram servos tão poderosos diante de Deus, mas que tiveram uma vida tão acachapante, tão pequena do ponto de vista da longevidade da sua família e aprenderam, mas não colocaram em prática. Um dos servos, por exemplo, está lá em 2ª reis, capítulo 20. O rei Ezequias. Vocês conhecem bem a história do rei Ezequias. No capítulo 19, o rei Ezequias recebe a profecia do profeta Isaías, dizendo que ele morreria. 39 anos. O rei, então, se dobra a chorar. Começa a chorar, prantear e colocar para Deus uma oração das mais legítimas e autênticas que nós temos na Bíblia. Ele diz, Senhor, eu fui reto de coração. Senhor, eu sou temente a Deus. Senhor, eu edifiquei Israel nos caminhos do Senhor. Senhor, por que isso comigo? E ele apresenta uma oração, que não é uma oração de exaltação própria, mas é uma colocação de coração verdadeiro. Bom, Deus diz para esse homem o seguinte, eu vou prorrogar, então, a sua vida. E ele prorroga, o Senhor prorroga a Ezequias 15 anos de vida. No ato contínuo, o que acontece é que os babilônicos vão até a terra de Israel e pedem uma informação do que havia acontecido. Quem está participando nos cultos de domingo pela manhã, nós estamos estudando o livro de Daniel. Daniel está na Babilônia. Os babilônios, eles eram especialistas em olhar os astros. E um dos sinais que Deus dá a Ezequias, que ele sobreviveria mais 15 anos, é que a sombra do sol, ela voltaria. Era um fenômeno natural. Naturalmente, os babilônios que estavam olhando para aquilo, vê que alguma coisa aconteceu. E ouve dizer que em Israel houve um milagre. Então, eles vão até Israel. Chegando em Israel, isso está entrando no capítulo 20, chegando em Israel, o rei Ezequias abre as portas. Ele abre a porta da tesouraria, da prefeitura, dos armamentos bélicos. Ele abre todas as portas para os babilônios. Como quem diz, olha, eu sou o cara. Tudo que aconteceu aqui foi por obra da minha mão. Eu sou o rei desse negócio aqui. Eu sou o cara. Perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Esse homem, que era o homem do avivamento em Israel. Chega o profeta Isaías e diz, o que você fez? O que você fez abrindo a casa a esse povo perverso? Lá pelas tantas, o profeta Isaías diz, olha, você, toda a sua casa, vai perder toda a herança dos seus pais, desde Davi, todo o recurso, tudo vai acabar na sua casa, e os babilônios vão levar. Irmãos, pense só. Você perder tudo o que você tem? Olha o que o profeta Isaías está dizendo para esse rei. Sabe o que ele fala na seguida? Os filhos, inclusive, seriam eunucos. Seriam levados pelos babilônios e seriam eunucos. O eunuco é o castrado. Significando dizer que a geração do rei Ezequias não teria posteridade, porque não tem homem para reproduzir. É isso que Deus está dizendo para o rei Ezequias. Depois leia lá na sua Bíblia, capítulo 20. Chega no versículo seguinte dessa fala, sabe o que o rei Ezequias fala? Aliás, abre aí, vamos lá. Segunda rei, capítulo 20. Acompanha comigo, por favor. A Bíblia é boa sendo lida junto. Nós estamos no capítulo 20, versículo 19. Olha aí. Olha o... Depois leia em casa, porque nós não vamos ter tempo para isso aqui, tá? Mas o capítulo 20, do versículo 1 em diante, é toda essa história que eu estou contando para vocês, no versículo 18. Olha, o versículo 18 diz assim, Serão levados até mesmo alguns dos teus próprios filhos, que tu gerares. Eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, Ezequias disse a Isaías, Boa palavra do Senhor. Irmão, dá para entender o que esse homem está dizendo aqui? Ô, fulano, você vai perder todos os seus bens materiais, você vai perder os seus filhos, a sua terra, vai acabar tudo. O Ezequias olha para Isaías e fala, Boa, muito bom. E aí o versículo 19 explica por que ele está dizendo que é muito bom. Olha aí o que o versículo 19 diz na continuidade. Pois ele... A palavra do Senhor é boa, que proferisse. Pois ele havia entendido que haveria paz e segurança durante a sua vida. Isto é, vai ser para os meus filhos mesmo. É para a geração futura. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ficar sossegado. Estou sossegado? Não é eu que vou morrer? Não sou eu que serei eunuco? Não sou eu que perderei tudo? Vai ser na geração dos meus filhos mesmo. Irmãos, tem gente vivendo assim sem declarar. Tem gente apostando tudo em si e não investindo na sua família, talvez não como Ezequias fez aqui. Porque uma fala dessa aqui é uma fala de completa irresponsabilidade. Ele não está nem aí para o que vai acontecer no futuro. Aliás, o seu filho Manassés, que é o filho que vai seguir o reino, foi o pior rei de Israel. E nós estamos falando de um dos melhores reis de Israel. O que esse homem faz é simplesmente dizer, eu não estou preocupado. É mais ou menos o que alguns crentes fazem quando não se preocupam com as suas casas, quando não se preocupam de ensinar o caminho para os seus filhos, quando não se preocupam em conduzir os seus filhos em adoração. Tem muitos crentes caminhando dessa maneira, não se preocupam do valor da adoração em família, do culto ao Senhor em família. Ezequias não estava nem um pouco preocupado. O que ele queria era o bem-estar dele agora. O que ele queria era a sua profissão agora. O que ele queria é que ele e o seu nome ficasse cravado na história. Como alguns. Se preocupam em ser o melhor. Lá fora. Mas em casa. Às vezes se portam com a sua esposa como um quadrupte. Como um sujeito ignaro. Lá fora é um diântema. Dentro de casa é um sujeito intragável. Lá fora para os filhos dos outros é uma bênção. Para os seus próprios filhos é alguém intragável. Assim há exemplo de 1 Samuel capítulo 2. Nós temos um profeta, ou melhor um sacerdote, chamado Eli. Esse Eli era o melhor pastor de Israel. Ele pastoreava todo mundo. Pastoreou Ana. Pastoreou Ana que era mãe de Samuel. Muita gente. Dentro da igreja era o cara. Mas fora da igreja foi o pior pai que Israel conheceu. Os seus filhos não viam no seu pai a eficácia da pregação que ele produzia para fora. Irmãos, por que isso aqui é tão importante para nós, para começar esse mês? Para entender que a nossa família só vai bem se nós, de fato, investirmos tempo. Conduzir a nossa família ao altar do Senhor de verdade. Não adianta performance. Adoração não é feita de performance. Aliás, capítulo 4 do livro de João, quando Jesus fala com a mulher samaritana falando o que é adoração, Ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiras famílias que o adorem em espírito e em verdade. Significando dizer que Deus não está à procura de adoração. Deus não está à procura de cultão. Deus está à procura do coração do adorador. Do coração da sua família. E você hoje à noite pode declarar contra a postura de Ezequias. Pode declarar contra a postura de Eli. E o outro personagem, logo na seguida, no capítulo 8 de 1 Samuel, chama Samuel. Samuel era o sucessor de Eli. E viu tudo acontecer. Ele viu Ofini e Finéas serem mortos, porque estavam contra a vontade de Deus. Eram homens corruptos, desonestos, faziam orgia e eram sacerdotes. Samuel vê tudo isso. E se torna o maior juiz em Israel. Um dos maiores juízes em Israel. Mas no capítulo 8, é interessante que a Bíblia vai dizer que ele comete o mesmo equívoco de Eli. Capítulo 8 de Samuel. Primeiro é Samuel, depois lê em casa. Quando o povo pede um rei. Ele diz o seguinte, Samuel, se você ficasse vivo, sendo o homem que você é, nós ficaríamos com o Senhor mais uns 500 anos. O problema é que o seu sucessor são os seus filhos. E os seus filhos, você não deu o exemplo. São homens perversos, ímpios, pessoas que não temem a Deus. Pessoas que estão antagonicamente à vontade de Deus. Samuel viu tudo, mas decidiu não seguir o caminho do Senhor. Olha só que coisa interessante. Temos no mesmo livro de Samuel, segundo a Samuel, um outro personagem. Eu quero citar esses personagens de maneira a causar impacto. E quero finalizar com algum personagem que, de fato, deve ser o nosso exemplo. Temos um outro personagem, a partir do capítulo 14 até o versículo 18 de 2 Samuel. Esse personagem se chama Davi. O rei Davi, ó, rei Davi, é o cara. O maior rei de Israel. O rei que unificou o reinado. Era o cara. Era o cara. Só que o rei Davi, ele foi um grande homem para a nação. Trabalhava demais. Vivia na rua para gerenciar um reinado. Talvez aqui alguém possa se assemelhar com o rei Davi. Está preocupado com tudo. Mas não consegue olhar para as visceras da sua família. Não consegue olhar para a internalidade da sua família. E ali nós temos algumas coisas acontecendo no seio dessa família. Um filho, chamado Amnon, se apaixona por uma filha. Olha só, dentro da sua própria casa, os seus filhos estão ali. Estão vendo todas as coisas. E aí, o menino se apaixona por uma menina que são irmãos. Esse menino faz uma estratagema daquela das piores. E o pai, olhando tudo aquilo, vendo aquilo, e não interrompe. Inclusive, o filho pede para o pai a liberdade para que a irmã, num teatro que ele estava fazendo de doença, a irmã fosse levar o alimento a ele. E o pai libera. E aí, esse jovenzinho toma a sua irmã, violenta a sua irmã, abusa a sua irmã, e, na seguida, tem um asco. Tem um nojo tão grande da sua irmã, que ele defenestra ela da ambiência do seu quarto. E a irmã diz, mas como você vai fazer isso? Você me deflorou, e agora eu serei uma vergonha em Israel. E ele não quer ver a sua irmã. Só que tem um detalhe. Nessa mesma família, tem um outro irmão, chamado Absalom. O Absalom, para nós, que é filho da paz, ou pai da paz, aquele que traz a paz consigo, o xalom de Deus, é irmão de Tamar. E ele vê aquela situação, e percebe que seu pai não faz nada. O seu pai não se movimenta. Seu pai Davi não faz nada. Então, ele toma a direção. Depois de dois anos, guardando aquilo dentro do seu coração, e vendo que o pai, não é macho, ou homem macho, para chamar o seu filho, e dizer o que você fez, para dar a devida disciplina, ele diz, eu farei. Então, num dia, ele chama o seu irmão, e vai passear com o seu irmão, juntamente com os outros irmãos. E o rei Davi sabia disso. O rei Davi sabia disso. Mas ele vai passear. E nesse passeio, ele dá cabo na vida do seu irmão. Então, nós já temos na família de Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós já temos um incesto, um abuso, uma morte, tudo isso acontecendo. Absalão foge de medo do pai. Fica dois anos longe. Vai ter conselhos com tudo que é tipo de gente. Pessoas que tinham ojeriza do rei Davi. E Davi não faz nada. Irmãos, nós temos pais exatamente como Davi. Que não se posicionam. Que veem o pecado graçando dentro da sua própria casa e nada fazem. Que veem que os seus filhos estão distantes da vontade de Deus e não agregam. E não chamam. E não chamam para o momento da verdade. O filho está gritando, pai, eu preciso do Senhor. É o que Absalão fez. Chegou um tempo, na distância de Absalão, aproximadamente 12 ou 15 quilômetros, que ele estava distante do reino de Israel, ele manda os asseclas do seu pai dizer a ele, fala para o meu pai me chamar. Nem que for para me matar, para tirar a minha vida, mas fala para ele me chamar. É o que alguns filhos fazem com os pais. Alguns filhos estão gritando, gritando, dizendo, pai, me corrija. Pai, eu preciso do Senhor. Pai, diga para mim não ir. Diga que eu não posso. Diga que esse lugar não é para mim. Pai, eu preciso do Senhor. Ainda que seja para uma correção física, eu preciso do Senhor. Irmãos, quantos pais permanecem tácitos diante de situações como essa, como o rei Davi. Davi, então, diz para Absalão, pode vir. E Absalão vem. Sabe o que que Davi faz? Davi deixa Absalão já no reino de Israel, dois anos. E depois de dois anos, ele chama, agora pode vir. Quando Absalão chega, sabe o que que Davi faz para corrigir todo esse problema que durou aí mais ou menos uns oito anos? Pega o seu filho e dá um beijinho. Beijinho. É. Um beijinho. Assim como alguns pais que não entendem a hora que é beijo e a hora que é fustigar. Entenda isso, desde a mais tenra idade. Criança precisa de frustração. emocionalmente, psicologicamente, criança que não é frustrada se tornará monstro. E mais, se ela não se depara com o chão da vida da frustração na sua própria casa, o mundo vai apresentar a ela. Se o pai na sua própria casa não frustra, o mundo vai frustrar. Se o pai na sua própria casa não demonstra afeto, o mundo vai demonstrar afeto e normalmente com segundas intenções. Se a menina não tem afeto do pai, o abraço do pai, o beijo do pai, o carinho do pai, ela vai encontrar em outro lugar. Tenha certeza. Tenha certeza. Conta-se a história de uma moça muito bonita passando e ela ia passando e um gaiatinho olhou para ela e disse assim, ô moça, você é bem bonita, hein? E ela disse, eu sei, meu pai fala para mim todo dia. Será que a sua filha poderia falar isso? Que o pai afaga, não de maneira inadvertida, inadvertida, mas o pai é o pai. Tamar não tinha um pai assim. Absalão não tinha um pai assim. E nós estamos falando do rei Davi. Então, Davi dá um beijinho a Absalão, Absalão sai dali dizendo, não, não há rei em Israel. Ele se insurge contra o rei Davi. Há um movimento horrível, ele pega as mulheres do rei Davi, as suas madrastas, leva para o terraço do palácio e comete incesto com as mulheres do seu pai publicamente, publicamente. Há um vexame nacional. Sabe o que acontece? Depois disso, há um encalço na busca de Absalão. Absalão acaba morrendo e Davi chora amargamente pela morte de um filho. Quantos pais estão chorando amargamente pela morte do filho que não foi frustrado, que não foi corrigido, que não foi educado, que não foi direcionado? Davi chorou. Absalão, Absalão, Absalão. Você pode colocar o nome do seu filho e dizer, meu filho, quem sabe se Davi tivesse sido um lenitivo para os seus filhos no primeiro momento, certamente, esse último momento não chegaria nessa família. Davi se esqueceu do chamar de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5 em diante. Diz, ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o Deus todo poderoso. E ali, o Deuteronômio, ou o próprio Moisés, vem dizendo o que o pai precisa fazer. E é interessante que ele diz, olha, seja sentado, caminhando, seja andando, de forma peripatética, isto é, na caminhada da vida. Você ensina caminhando, ensina andando, levando o Evangelho na vida e no coração do seu filho, por onde você passar. Mas esse Evangelho precisa antes habitar no seu coração. Não adianta você querer introduzir no coração do outro aquilo que não está no seu. Quando o chamar de Deus está na igreja, a vida da igreja é outra. Sua família entende o valor da adoração? Sua família entende a dimensão da adoração? Neemias, capítulo 4, versículo 5 em diante, ele vai dizer, tem umas palavras muito interessantes, mas uma das palavras, e aqui nós chegamos na caminhada final dessa reflexão, uma das palavras ele diz, olha, pais, lutem, aqui a luta, naquele contexto, era beligerante mesmo, é pegar em armas, lutem, pelos seus filhos, filhas, mulheres, irmãs, pela sua família, lutem, lutem. Irmãos, nós estamos vivendo um momento onde o mundo, o pecado, a sociedade, está com os canhões apontados para a família. Há um orquestramento satânico para destruir a família. A família é a bola da vez de Satanás, aliás, sempre foi. Mas de três ou quatro séculos para cá é o canhão direcionado. Eu não sei se vocês sabiam, mas nós somos o maior malfazejo da sociedade para a visão de alguns. Ou seja, nós, igreja, nós, família, tradicional, somos o mal da sociedade, diria Karl Marx e Engels. Nós somos o mal da sociedade, porque a partir de nós tem o proletariado, a partir de nós tem a burguesia, se não tivesse família estava tudo muito bem. E aí se preconiza um outro formato de família, onde não há casamento. Você que é casadinho de novo ou já é casado de um bom tempo, você é o mal da sociedade, porque você produz essa sociedade desigual. É isso aí. Sabia disso? E a proposta é que não haja casamento. A proposta é que todo homem e toda mulher numa determinada região possa ter relações entre si. Porque sendo assim, ninguém sabe quem é o pai do bebê que nasce. Não sabendo quem é o pai do bebê que nasce, o que acontece? O bebê que nasce é filho de todos e de ninguém. Sendo filho de ninguém, o que acontece nas gerações posteriores é que um pai pode ter relação com a sua filha, uma irmã com o seu irmão e assim por diante. E aí a propriedade privada acaba porque o pai ou a família só busca a propriedade privada para deixar para os seus filhos. Eu preciso deixar para o meu filho alguma coisa, então eu preciso de propriedade privada e propriedade privada é o mal de todas as coisas. Então você família é o vilão da sociedade ou a vilã da sociedade e aí recai sobre a igreja porque a igreja é aquela que mais preconiza e prega a favor da família. Então todos nós aqui somos a escória da sociedade precisamos ser eliminados e aí Neemias diz não Josué diz não eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor eu vou lutar eu vou arregaçar as mangas eu irei onde for para levar a minha família se a chegar aos pés do Senhor. Caminho para o final e peço para que você abra em Josué capítulo melhor Jó capítulo 1 e aqui nós temos o exemplo de um camarada Jó capítulo 1 versículo 5 o exemplo de um camarada que entendeu o que é adoração em família primeiro capítulo versículo 5 diz assim passando o período dos banquetes Jó os chamava os seus filhos para os santificar levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles pois Jó pensava talvez o meu filho ou a minha filha tenha pecado e blasfemado contra Deus no seu coração e era assim que Jó sempre fazia olha a diferença de Davi Ezequias Eli Samuel para esse homem esse homem apresentava os seus filhos ele orava pela sua família esse homem entendia que a sua família precisava estar no altar de Deus por isso ele orava pela sua família pergunta para você você tem orado pela sua família de verdade? de verdade? orado colocado a sua família diante do altar de graça de Deus e apresentado dizendo Senhor essa é a família o presente do Senhor para mim Jó fazia isso Jó entendeu a necessidade Jó orava pela pureza dos seus filhos isso é lindo irmãos pela pureza dos seus filhos ele queria ver os seus filhos santificados puros no altar do Senhor em Atos dos Apóstolos tem uma passagem onde os apóstolos chegam na casa do evangelista Felipe e a Bíblia diz que lá na casa do evangelista Felipe tinha quatro ele tinha quatro filhas as quatro virgens e profetizando olha que coisa interessante porque o texto bíblico dá essa ênfase nessa questão da pessoalidade das filhas de Felipe para mostrar o quanto o pai se preocupava com a sua família mas sobretudo não é uma questão moral estereotipada para fora mas uma questão interna essas meninas eram cheias do Espírito Santo elas profetizavam ela cumpriu-se nelas a profecia de Joel capítulo 2 versículo 28 e 29 cheias do Espírito Santo mulheres de Deus e aguardava na pureza do Senhor o seu casamento olha que coisa linda Jó orou pela pureza dos seus filhos você tem orado pela pureza dos seus filhos pastor mas nós estamos no século 21 pastor ah mas esse negócio é século 21 tem nada a ver pastor esse negócio de pureza passou passou não irmãos nós não podemos ter vergonha do que a Bíblia preconiza se a Bíblia está falando é verdade nós precisamos ter a intensidade disso aqui precisamos sim entender o momento que estamos vivendo o nosso contexto mas nós precisamos ter a verdade da Bíblia como sendo o baluarte do nosso coração você ora pela pureza da sua família pela pureza dos seus filhos aliás pela pureza do seu matrimônio pela pureza da sua casa do seu leito você ora por isso irmãos como é precioso uma família pura diante da presença do Senhor então quem sabe você poderia sair daqui hoje a noite com essa expectativa orar pela pureza da sua família em todos os âmbitos em todas as esferas é que normalmente quando a gente fala de pureza hoje pela manhã eu falava sobre isso a gente associa direcionalmente a questão sexual sempre assim mas a pureza tem muito mais a ver com a questão da vida essas outras questões são adereços mas a vida a pureza na sua vida hoje pela manhã citei também Efésios capítulo 3 que o apóstolo Paulo fala de novas roupas você está vestido com novas roupas do Senhor há uma vestimenta nova para você e mais para a sua família haverá um dia que você e a sua família vai entrar na boda do cordeiro e aí você precisa ter roupa nova você precisa ter a roupa da purificação e purificada pelo Senhor sua família está nessa direção Jó entendeu isso ele orou também pela relação dos seus filhos com Deus pureza e a relação dos seus filhos com Deus irmãos orem pela relação da sua esposa com Deus se a sua esposa se o seu esposo tiver intimidade verdadeira com Deus ele e ela serão os melhores esposos do mundo ele não tem que ter a melhor relação com você primariamente é com Deus se ele tiver uma boa relação de verdade porque nós temos pessoas que Isaías capítulo 29 versículo 3 pessoas que só falam da boca para fora mas o coração está longe de Deus eu estou dizendo aqui um relacionamento de verdade se a sua esposa tiver um relacionamento de verdade com Deus fique tranquilo ela vai ser uma esposa submissa uma mulher de Deus a mulher de provérbios 16 e provérbios 31 uma mulher sábia que edifica a casa aquela mulher goteira vai embora e entra uma mulher sábia que edifica a sua casa uma mulher virtuosa mas ore por ela para que ela seja ou tenha uma relação com Deus verdadeira mulher você quer um homem de verdade um homem macho mesmo que tome a dianteira da sua casa não fique dando empurrãozinho nele fale para Deus dele coloque ele diante de Deus e diga Senhor que o meu marido tenha um relacionamento verdadeiro contigo porque se o seu marido tiver um relacionamento verdadeiro com Deus ele será um homem que te ama se ele amar Deus de verdade ele vai te amar e se entregar a você como Cristo se entregou pela igreja irmãos é relacionamento quer ter filhos que glorificam a Deus que honram pai e mãe faz o seguinte entrega os seus filhos a Deus de verdade para de ficar brincando de ser crente entrega de verdade Senhor está aqui é herança do Senhor o Senhor que me deu se o Senhor me deu é o melhor só que eu quero cultivar esse melhor então está aqui para o Senhor você que não tem filho ainda comece a orar assim você que não casou ainda comece a orar pelo seu esposo assim pelo seu futuro esposo pela sua futura esposa ore assim relacionamento de verdade filho quer ter bons pais que não irritem você coloque os seus pais nas mãos do Senhor dizendo Deus está aqui os meus pais o Senhor me deu esses pais e eu quero honrá-los eu quero honrar para que os meus dias se prolonguem na face da terra mas Senhor faça deles os melhores pais do mundo que eles tenham um relacionamento contigo aí nós teremos uma mutação uma mutação na vida na vida Jó não cessava de orar pelos seus filhos Jó carregava e repito desculpe um altar ambulante no seu coração por onde ele passava existia um altar e ele orava pela sua família ele entendeu a importância da adoração da oração do serviço na sua casa Jó poderia dizer a geração que passar da minha vai continuar servindo a Deus nós temos algumas gerações já viu aquela história que o avô constrói o filho mantém o neto destrói do ponto de vista espiritual isso na Bíblia aconteceu muitas vezes e talvez você conheça algumas histórias assim que o filho diz ao meu pai esse sim era homem de Deus porque o pai teve experiência com Deus o pai teve relação íntima com Deus o pai orava pelos filhos o pai intercedia pelos filhos o pai lia a palavra o pai tinha sempre uma palavra de liderança então o filho Isaac olha para Abraão e diz ao meu pai esse era um homem o filho fica olhando para o pai não tem relação com Deus não tem intimidade com Deus não caminha com Deus não anda segundo a vontade de Deus e fica olhando para o pai com as experiências do pai com aquilo que o pai produziu e ele mesmo não busca ele mesmo é vazio talvez como Ezequias vazio e sabe o que acontece com a outra geração esse é que constrói esse mantém a outra geração é a geração de juízes é a geração que os filhos se distanciam de Deus porque não veem nos seus pais tinha o avô como referência mas ele não conheceu as histórias do avô e não vê no seu pai joelhos dobrados não vê na sua mãe isso que a Elis falou aqui o tempo da oração uma mulher de Deus não vê na sua mãe isso vê uma mulher richosa vê uma mulher fofoqueira e é isso que vai aprender vê um homem desonesto um homem com comportamento inadvertido imoral é isso que ele vai aprender pai guarde isso se para você parece muito difícil trazer o seu filho na escola bíblica dominical aos domingos de manhã saiba em algum momento isso vai ser cobrado e aqui não é um vaticínio não aqui não é uma maldição em algum momento é cobrado sabe por quê? porque os filhos estão atentos para o que os pais estão fazendo o pai fica até meia-noite vendo o jogo do Flamengo amém Flamengo só porque elas que é do Flamengo mas não é para ficar até meia-noite vendo na quarta-feira faz um sacrifício danado alguns vai até o campo de futebol né só que para vir no culto de domingo pela mãe não vem mais de jeito nenhum e o filho olhando aquilo qual que é a mensagem que eu estou dando para o meu filho é muito mais importante assistir o jogo do Flamengo do que ir servir a Deus é muito mais importante estar nas coisas do dia a dia do que estar na presença do meu Deus e sabe o que essa geração lembra? o avô o pai sabe o que essa geração do neto vai fazer? quando ele tiver as primeiras questúnculas verdadeiras as primeiras questões de verdade as primeiras vicissitudes os problemas daquele de pegar ele deixa Deus ele deixa a casa de Deus ele deixa tudo porque ele não tem base o pai foi superficial meu irmão em nome de Jesus minha irmã em nome de Jesus leia Salmo 127 citamos aqui leia Salmo 128 os seus filhos aliás a sua mulher o homem Salmo 128 o homem que teme ao Senhor ele prospera no seu trabalho diz Salmo 128 então a sua lavoura é bem sucedida a sua mulher é como cacho de uva viu varão quer mulher doce você quer sorver a doçura desse cacho de uva que Deus te colocou nas suas mãos lembre do primeiro versículo tema ao Senhor sirva ao Senhor e você vai sorver da doçura da sua esposa e o texto continua dizendo que os filhos são como ramos da oliveira a uva a gente sorve a gente desfruta o ramo é extensão de nós o filho extensão o filho uma hora vai Salmo 127 diz que é como flecha nas mãos do guerreiro ou seja o guerreiro lança e ela vai mais distante o filho vai ser melhor do que o pai uma hora ele vai inclusive tem que ir tem que cortar o cordão umbilical mesmo síndrome de jocasta e complexo de ético precisa ser resolvido viu mãe você tem síndrome de jocasta não deixa o seu filho sair em nome de Jesus quebra isso agora deixa o seu filho ser homem mas guarda isso guarda isso a sua família vai ser uma família superlativa abençoada uma família de maiúscula importância para si e para a sociedade quando nós entendermos que o investimento maior não é lá fora não é nem na igreja não é nem na igreja tem gente que negligencia a família pelo trabalho de Deus e tem gente que negligencia o trabalho de Deus pela família os dois estão errados precisamos ter equilíbrio então meu amado e minha amada essa reflexão de hoje à noite talvez para alguns soe muito contundente mas eu gostaria mesmo do profundo do meu coração introduzir esse tempo nós teremos o pastor Michael pregando teremos o pastor Prainha pregando teremos o pastor Arlindo pregando durante esse mês mas que introduza a seriedade da família e o compromisso que nós precisamos ter em família a declaração eu e minha casa serviremos ao Senhor nós vamos caminhar para o final dessa mensagem vamos quero convidar o ministério de louvor nós vamos cantar mais uma canção quem sabe essa mesmo eu e minha casa serviremos ao Senhor enquanto eu e minha casa